Graças e Pai da Paz do Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, dar um toque no seu ninho no canal do Youtube do Professor Psicologo Carlos Alves e compartilhar com seus amigos. Segue o link abaixo. A nossa missão de áfrica em Romanos capítulo 4, versículo 12, que diz, Aleluia! E fosse Pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso Pai, que estivera na incircuncisão. Glória a Deus! A fé que Abraão tinha era uma fé genuína, pela qual ele perseverava, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se e dava-se glória a Deus. Esse é o tipo de fé que nos torna filhos de Deus. Então que neste dia nós possamos estarmos mais alicerçados e crermos que somente Jesus Cristo pode nos salvar. Que a nossa fé seja mesmo no tamanho de uma mostarda, mas que estivinhamos com a nossa fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e nosso Redentor. Que o Senhor venha trazer cura no seu lar, a paz, e que eu te abençoe neste dia abundantemente em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.